E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque galera, hoje eu quero revelar uma coisa pra vocês que eu já tô pensando em fazer, tem bastante tempo, já tem muitos e muitos dias, que é vender a minha caminhonete e comprar um outro carro, que no caso seria um Camaro. Mano, quem acompanha eu desde sempre, tá ligado que eu sempre curti muito o Camaro, né? Foi um dos carros assim, em que eu mais já tive vontade de ter, eu nunca tive a oportunidade de ter um. E eu tô pensando seriamente aqui, rapaziada, em pegar e trocar a minha Amarok por um Camaro. Eu tô aqui em casa hoje, tá um dia assim, meio sinistro, né? Eu tô aqui, ó, eu, novo, doguinho aqui, ó. E aí, doguinho, como que você tá? Você tá bagunçando, né? Galera, ele já tá todo, todo, né? Inclusive ele tá perseguindo o Jack aqui dentro de casa. Ô Jack, você tá correndo aí do cachorrinho? Hã? O cachorrinho quer te pegar? Ô doguinho, vamos pegar o Jack? Ó o Jack aqui, ó. Ó, ó. Ó o Jack tá correndo, rapaziada. O doguinho tá perseguindo ele hoje, tá brincando um monte com o Jack. E, mano, tá um tempo louco aqui na minha cidade. Fala aí, doguinho. Fala aí, o tempo tá como? Hã? Cara, que coisinha fofa. Olha o tamanzinho dele, rapaziada. Mano, ele é menor do que o meu pé. E ó que eu calço 39,40, viu? Ó que eu calço 39,40. Ô, gordinho. Ó lá, ó. Ah, meu Deus. Soltando meu cardaço, rapaziada. Cara, esse cachorrinho vai ser bagunceiro, mano. Ele vai ser bagunceiro. Ó, 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 ó. Ó a bagunça. Dua bagunça. E ele é pretinho. Ele quase não dá pra ver no escuro, rapaziada. Tipo, eu tenho até medo de pisar em cima dele sem querer. Porque ele é muito novinho, ele é muito pequenininho. E aí, eu fico meio assim, sabe? Olha o tipão. Olha o tipão. E eu acho que ele vai ficar mais fortinho que o Jack, rapaziada. Tipo, se vocês notarem, ó. Olha o tamanzinho da porta dele. O tamanho dele é grande, né? Ô, ô, maluco. Cara, ele tá desbravando a casa, rapaziada. Agora sim, ele realmente tá, tipo, à vontade, sabe? Ó. Meu Deus do céu. Vou mostrar aqui fora pra vocês como é que tá o tempo. Você fica aí, cara. Você fica aí. Ué? Mas onde que eu vou tem cachorro? Mano, ó. A Porsche tá aqui. Vocês sabem que é meu carro mais recente. Porém, temos aqui, ó, a minha Amarok. Mano, eu curto demais essa caminhonete. Sério, eu curto ela bastante. Porém, rapaziada, eu tô pensando em fazer uma troca nela por um carro. Se vocês verem, ó, tá até com 2016 ali, ó, porque eu tô tentando vender ela. Tô querendo vender ela. Eu tinha pensado em não ficar com ela e só pegar o dinheiro, sabe? Só que, porém, mano, eu tô pensando seriamente em trocar ela por um Camaro. Porque o Camaro é um pouco mais caro do que ela, né? E eu posso, de repente, dar a Amarok como forma de entrada. Mano, Camaro é um carro nervoso. Tração traseira. Vocês tá ligado, né? Camaro, mano, é o sonho, eu acho, que de todo mundo aqui, né? Sonho aí em ter um Camaro. Então, eu acho que, tipo assim, é um carro que se encaixaria muito bem na minha mão. Ia dar pra brincar muito com um Camaro. É sério, um Camaro, eu acho que, mano, ia dar boa demais. Eu até tava vendo aqui alguns vídeos, né? Do Camaro, rapaziada. E eu tô aqui na salinha de casa, né? Não sei se vocês viram aí, mas eu montei tipo um cineminha, tá ligado? Ó, onde tem um projetor, né? Um playzão ali, ó, play 5, né? Projetorzão 4K. Mano, ficou bem legal. E eu tava vendo alguns vídeos aqui, né? É, do Camaro. Tem bastante vídeo aí da rapaziada, do Renato, do Léo. O Léo e o Renato, eu sei que tem um Camaro, já andei com eles. E é um carro, assim, muito louco, mano, sabe? Tipo, é um carro, assim, que eu tiro o chapéu, rapaziada. O que você tá fazendo, mano? Você tá tentando tirar o resto do meu tênis? Você não tem vergonha, não? Ó lá, ó o tipo, rapaziada. Mano, eu não sei se foi uma boa ideia arrumar outro cachorro, né? Mas que bagunceiro, mano. Mas que bagunceiro. Ele é muito bagunceiro, rapaziada. Ele é muito bagunceiro. Ele com essa carinha de anjo, é só a carinha mesmo. Porque o bichinho é bagunceiro, mano. Bagunceiro pra caramba, né, gordinho? Você é o gordinho? Ei, gordinho, você é bagunceiro, hein, gordinho? Ó, rapaziada, vou dar um play nesse vídeo aqui, ó. Pra vocês ouvirem o ronco, mano. Ah, o ronco do Camaro. Olha isso, mano. Um salve aí pro Matheus, play, hein? Será que vai dar um corte? Ele ligou, acho que na chave. Ele liga na chave. Se eu não me engano, é o mesmo motor do Corvette, praticamente. Corvette que eu tive, né? Um motor aí, mano, de ficar de queixo caído. O que eu curto mesmo, o que eu acho bonito. Essa versão amarela. Essa versão amarela, rapaziada, é chique demais, mano. Ó, esse aí, pelo jeito, ele tá só o cano, né? É o V8ão. Vamos ver se ele vai dar uma acelerada? Dá uma acelerada, dá uma acelerada, rapaziada. Você é louco, mano. Esse carro é muito bonito, mano. Ó, ele é bonito pra caramba. É um carro que realmente, assim, me chama atenção, me cativa demais. Ó, ligou ali o painel. Ó o barulhão, velho. Poxa, aí eu volto a arrumar confusão com os vizinhos, rapaziada. Sei não, hein? Só essa parte aí que é meio assustadora, né? De repente, pegar e voltar a arrumar confusão com os vizinhos, não sei se seria, tipo assim, uma boa, sabe? Ó, vamos dar uma olhada aqui, em um outro vídeo aqui, vamos ver. Camaro Drifting, Donuts Compilation. Não sei o que significa, mas vamos dar uma olhada. Eu sei que o Camaro, ele faz bastante drifting. Tração traseira, né? Nossa, esse aí é dos mais novos. Esse aí é dos mais novos, rapaziada. Mano, ele tá no toque. Meu Deus, cara. Meu Deus. Rodou ali ou não? Tá só acelerando forte mesmo. Mano, esse carro é um sonho, velho. Esse carro é um sonho, rapaziada. Ó o fumaceirão que levanta. Nós assistimos aqui nesse telão, ainda tá mais da hora ainda, né? Mano, esse telão ficou muito louco, velho. Ficou muito louco, eu não consegui usar o espaço dele inteiro. Tem que afastar mais o projetor pra que eu consiga usar o espaço dele inteiro. Mesmo assim, é 120 polegadas. 120 polegadas, rapaziada. Muito louco, né? Que caixinha de som ali. Nossa, cara, tá tirando uma onda. Nossa, quase atropelou o cara ali, velho. O louco! Rapaziada, será, mano? Camaro, no lugar da Maroc? Eu acho que ia vir muito bem, viu? Aqui no canal, hein? O Camaro no lugar... Nossa, quase. Caramba, mas esse cara aí, ele tá meio doido, hein, mano? Ó o cara toque, hein, ó. Mas bateu no outro ali, mas o outro também é da mesma turma lá. Tá fazendo um driftão também. Eita, pega! O outro intimou ali o Camaro, hein, rapaziada? Dando fumaceira, hein? Mano do céu, aí que tá. Eu falo que um Camaro combina comigo. Vocês estão vendo que só doido tem Camaro? Então ia combinar muito comigo, né? Tipo, ia combinar, tipo, demais. Ó o jeito que levanta fumaça. Acho que é tipo Corvette, rapaziada. O Corvette levantava muita fumaça, sabe? Esse é o modelo mais novo. O que eu acho bonito é o modelo amarelinho. Aquele que... O primeiro que eu mostrei no vídeo aqui de hoje, né? O mesmo que o Renato comprou pela primeira vez. Aquele Transformers mesmo, rapaziada. Essa lanterna eu já não acho tão bonita, sabe? Sai daí, moço. Você vai se dar mal aí. Fica aí no meio aí. Nossa, olha. Cara. E eu acho que deixa a Maró aqui no chinelo, hein, rapaziada? Eu acho que essa ideia aqui que eu tive... Não é nada ruim essa ideia que eu tive, hein? É uma ideia que eu já tenho há bastante tempo já. Vários e vários dias. Provavelmente é mais de um mês, né? Antes eu só tinha pensado na ideia. Porém eu pensei e falei... Pô, mas você vai pegar um Camaro. É um carro meio que esportivo, né? É um musco americano. Porém, aqui no Brasil, pra mim, ele é esportivo, tá ligado? Tipo, você chega e o negócio chama atenção, né? E, mano, tô com essa dúvida. Sério, tô com essa cruel dúvida. A diferença de preço dos dois carros não é muito grande. Da Maroc 2016 pra um Camaro ali 2012 até 2013. Não é grande a diferença, né? Então por isso que eu tô com essa dúvida aí na cabeça. Me ajuda aí, rapaziada, deixando nos comentários se vocês acham que isso é uma boa ideia. Comenta aí. Vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Se inscreve aqui no canal. Deixa o like aí pra acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. E vou encerrando por aqui, então. Vou assistir mais vídeos aqui agora no nosso super telão, né? Super telão. Nós tá aqui, telão brabo. Vou tomar um café ali. E vou lendo aqui o comentário de vocês, beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui!